O marco da saúde indígena foi no ano de 1986, quando aconteceu a primeira conferência nacional. Outras três foram realizadas desde então, com a última, em 2006. A partir daí, foi possível elaborar uma política nacional de atenção à saúde dos povos indígenas. Hoje, com 34 distritos sanitários especiais, os representantes buscam uma nova forma de oferecer saúde aos povos indígenas na quinta conferência que acontece no próximo mês. O que é saúde? Saúde, em primeiro lugar, você está bem. Construindo a sua família, ter muitas comidas, festas. Você demonstrar que você está na alegria. Eles foram os primeiros habitantes do Brasil. Há pouco tempo, tiveram acesso a direitos básicos. Antigamente, não existia a saúde indígena. Ele se tratava com remédio caseiro, adoecer, ele usa remédio do mato. A preocupação com o tema começou no século passado e só em algumas décadas o debate se ampliou. A lógica da saúde indígena é diferente. Povos que têm suas crenças, sua espiritualidade, seu costumo alimentar, suas crenças religiosas. Então, a saúde indígena foi uma conquista desses povos, justamente porque eles vivem em condições totalmente diferentes daquelas que nós, que não somos indígenas, vivemos. Nós não estamos perto do mercado, nós não estamos perto da estrutura logística. Tudo isso faz com que a nossa saúde tenha que ter um olhar voltado para situações específicas. Por isso que a gente sempre acredita que temos que fazer ações de saúde diferenciadas. Exatamente considerando todos esses aspectos culturais, geográficos e organização social de cada comunidade aqui no Parque Indígena do Xingu. Este ano, a saúde indígena está em pauta. Acontece em Brasília, no mês de novembro, a 5ª Conferência Nacional de Saúde Indígena. O tema central é subsistema de atenção à saúde indígena e o SUS, direito, acesso, diversidade e atenção diferenciada. A importância da conferência é a gente poder discutir saúde indígena com nossos parceiros. É poder discutir a saúde indígena em uma esfera de participação de usuários, gestor, trabalhador, para a gente poder estar realmente avaliando competências, responsabilidades. Mas o debate já começou com etapas locais e distritais. Lideranças indígenas, caciques, gestores e profissionais de saúde votam e definem as prioridades para o setor. Para nós é assim, uma realização. Porque os paus indígenas, eles não eram ouvidos antes. Eles apenas recebiam o pacote pronto e tinham que aceitar. Hoje não. Nós formamos fóruns de debate, formamos reuniões, vamos nas comunidades, fazemos caravana, seminários. E a gente faz questão que seja ouvido a nossa voz. O maior desafio, a maior contribuição das etapas distritais e locais, é exatamente conseguir conciliar essa perspectiva das demandas do território, de onde a gente vive, de onde a gente está inserido com as nossas questões do dia a dia, de onde efetivamente a vida acontece, com essa perspectiva mais ampla e global de discussão de uma pauta nacional. A saúde indígena é um tema central na luta desses povos pela conquista dos seus direitos. Daí a importância da Conferência Nacional da Saúde Indígena e das etapas distritais e locais. São espaços onde a sociedade e principalmente os índios podem discutir, avaliar e propor políticas públicas para o setor. Nós, povos indígenas, para a gente ter a garantia de direito de acesso com a saúde indígena, primeiro temos que garantir a terra. Sem a terra, sem a moradia digna, sem ter a sua roça para poder produzir, oferecer para a sua família indígena, nós não vamos ter saúde. Então sempre as coisas estão andando junto. Na etapa nacional da conferência serão quase 1.800 participantes, sendo 1.352 delegados eleitos nas etapas locais e distritais. Eles vão debater as 1.190 propostas aprovadas nas etapas anteriores. Tem várias propostas levantadas pelos profissionais pela comunidade indígena que vai de encontro com a necessidade e vai ser discutido a nível nacional. E tem várias outras propostas que o distrito já pega para poder fazer parte do plano de trabalho distrital para poder estar se executando as ações. São caminhos para o futuro. O que a gente quer é que depois desse encontro, a gente tenha total confiança de que isso vai mudar o rumo da história da saúde indígena. E amanhã, na segunda reportagem da série, você vai conferir o trabalho dos profissionais do Mais Médicos em áreas indígenas.